Nosso decore traz dicas e mais dicas pra você agora na Castelo Móveis e Decorações. E hoje as dicas vão pra todos os ambientes da casa, já que a Castelo Móveis e Decorações tem móveis pra casa toda. Começando pelo home, aquele lugar onde você tem a TV. Hoje a dica aqui da Castelo é este móvel que vem com um fundo em acabamento amadeirado junto com uma laca. Olha esse mix que bacana, gente. Junto a este ambiente, um estofado num tom de cinza escuro. Gente, lindíssimo, com a composição em almofadas nude e cru. Esse tom de rosê junto com cinza escuro ficou maravilhoso. E aí, na hora que você tem um ambiente integrado, olha essa dica que legal da Castelo. Nas costas do estofado, vem aí duas poltronas. Gente, olha essa poltrona que linda. Uma poltrona num tom esverdeado, porque esses tons escuros, eles se compõem. Uma mesinha, que é aquela mesinha sempre muito bem-vinda, que faz aí a divisão dos ambientes. E na hora de falar de mesa de jantar, aqui tem também. Essa daqui, por exemplo, é uma dica de uma mesa quadrada. Veja você que a mesa, ela vem num estilo mais contemporâneo. Já as cadeiras, num estilo mais clássico. Porque a gente já aprendeu aqui no nosso decore, que dá pra misturar e mesclar todos os móveis. E trazer aí um ambiente bem bacana. Os quadros são uma excelente alternativa na decoração. E esse ainda, de grande porte, faz um visual maravilhoso. Aqui na Castelo Móveis Decorações, tem várias estampas, vários tamanhos. Você escolhe aquele que tem mais a ver com o seu estilo. Se é um geométrico, se são flores, se são plantas. Enfim, tudo sob medida. Agora, vem comigo que a gente não para por aqui. Se você tem um estilo mais clássico e quer aquela poltrona pra compor o ambiente, olha isso aqui. Uma poltrona super clássica. Linda também. Eu confesso que eu sou bem suspeita pra falar de móveis. Porque eu gosto do moderno, do contemporâneo, do clássico, do rústico. Olha, na hora de eu fazer uma escolha, é sempre um problema. Olha esse outro aqui pertinho. Esse verde. Gente, é um sofá. Ao mesmo tempo que ele tem uma pegada moderna, contemporânea, ele é bem vintage, né? Com os pés dourados. É um luxo, né? E ele compõe super bem qualquer tipo de ambiente. Porque quando você joga um sofá desse, ele vira a cereja do bolo. Vem comigo que tem mais dica pra você. Olha esse ambiente. Um ambiente com tons de cru e rosê. Gente, chiquérrimo. Uma poltrona super bacana. Que vem com os pés. Ela é giratória, olha isso. Adoro as cadeiras giratórias. Acho elas muito democráticas. E super sofisticadas. E pra compor esse ambiente, como a Maybi sempre fala, as peças têm que se conversarem. Aqui nesse sofá, uma almofada no tom rosê. Esse tom nude maravilhoso, que faz um link aí com a poltrona. Nesse sofá lindíssimo, que também traz essas almofadas soltas. O aparador pra dividir ambientes. Olha a montagem desse ambiente, gente. Esse aparador, ele divide este living com esta sala de jantar. E olha que efeito maravilhoso. Olha essa outra mesa num estilo já completamente diferente do que a outra que nós mostramos, a quadrada. Esta já vem num outro formato, ela é retangular. As cadeiras já são cadeiras nesse estilo mais contemporâneo. O aparador que compõe este outro, que divide o living, já tem um estilo bar. Veja quantas dicas pra você compor o seu ambiente. É living, sala de jantar e área externa também. É isso mesmo. Aqui na Castelo Móveis você vai ver que tem tudo pra sua casa completa. Vem comigo. Olha esta mesa de varanda, com estas cadeiras. Gente, é um produto que além de lindo, essa cadeira, ela é super leve, porque ela é toda em alumínio. E toda esta trama dela é em corda náutica. Isso significa que ela pode com sol, chuva, com tempo. E faz toda a diferença. É importante dizer que móveis de área externa, eles devem ser apropriados e adequados pra estar no tempo. Senão você vai, compra um móvel todo bacana e aí ele não aguenta. E olha esta poltrona pra área externa também. Toda em corda náutica. Gente, além de linda e estilosa, ela é extremamente confortável. Tudo pra sua casa. Desde a sala de jantar, o living, o home, a varanda, dormitórios, que também no segundo piso tem. Enfim, tudo pra você montar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Venha pra Castelo Móveis e Decorações, traga as medidas dos seus ambientes. Que a Castelo conta com uma equipe altamente qualificada pra te atender, te ajudar a montar o seu ambiente do jeito que você sonha. Aqui na Castelo Móveis e Decorações, tudo é possível. A casa dos seus sonhos pode ser sim realizada. A Castelo Móveis e Decorações fica na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.